Pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês como fazer um Mario aqui dentro do PK-XD, é isso mesmo, dá pra fazer um Mario bem legal galera, pra se divertir de montão, aproveita aí que o filme do Mario saiu nas telonas de cinema galera, é isso mesmo, então já vai deixando muito like nesse vídeo, muito like, e inscreva-se no canal se vocês não são inscritos, e comentem a palavra secreta que vai ser Luigi, quem comentar a palavra Luigi ganha coraçãozinho e também um gostei no seu comentário, beleza? Então bora lá fazer o nosso Mario galera, a gente corre para o lugar onde faz as transformações, é isso mesmo, vamos correr rapidinho lá para dentro do salão de cabeleireiros, porque aqui é onde a magia acontece galera, é aqui que a gente faz o nosso Mario, todas as transformações na verdade, Então a gente vai começar assim galera, vamos começar colocando o rostinho de bigodão galera, é isso mesmo, tem um rostinho esse aqui galera, esse aqui é o melhor rostinho para você fazer o seu Mario, tá bom? Você coloca ele e agora você vai fazer o seguinte, vamos partir para o cabelo galera, acho que o cabelo é a melhor coisa que a gente pode fazer, então beleza, eu gosto de usar esse daqui ó, olha só, eu já deixei até na cor, Se ele não tiver nessa cor aqui galera, você vai lá no cabeleireiros aqui ó, e troca a cor do seu cabelo, beleza, fez isso galera, agora a gente vai para que? Para as roupas né, para as roupas lógico, tem uma que é muito legal, que é um macacão galera, pena que ela não tem manga longa, ele não tem manga longa, mas dá para você colocar aqui ó, quer ver ó, deixa eu ver, deixa eu achar ele aqui, que fica muito legal, fica muito top, quer ver ó, deixa eu mostrar para vocês, Deixa eu procurar, vixe Maria, é bastante roupa né galera, por isso que demora um pouquinho para a gente poder achar, mas ele é um macacão azul e vermelho, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui de azul e vermelho, Achei aqui galera, estava lá no fim, eu estava perdido, olha só, pena que não tem a manga vermelha, e ela não é vermelha embaixo galera, porque senão ia ficar perfeito, entendeu? E agora a gente vai para a nossa calça galera, é isso mesmo, para a nossa calça, tem uma calça que é da mesma cor que essa camiseta ali com o macacão né, e essa daqui ó, essa daqui é a perfeita galera, perfeita, e aí no sapato, não tem um sapato marrom galera, quer ver ó, depois eu vou mostrar para vocês, primeiro vamos partir para o chapéu né, Porque o mar é muito conhecido pelo seu chapéu, então a gente precisa colocar um chapéuzinho nele, cadê aqui o chapéu, vamos procurando chapéu, 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 é aquele chapéuzinho vermelho galera, um boné né, um bonézinho vermelho para frente, Porque infelizmente não tem todo vermelho, então ele vai ser vermelho e amarelo galera, vamos procurando aqui ó, com calma, que a gente encontra, tem esse daqui ó, mas não, esse aqui não combina muito não, tem um melhorzinho, quer ver galera, vou mostrar para vocês, o melhorzinho é este da... Caraca, cadê, achei, aqui, é esse daqui, é o melhorzinho galera, prontinho, aí você pega e coloca um sapatão, que era para ser marrom galera, mas não tem problema ser um preto, e aí o seu Mario já estará feito galera, é isso mesmo, olha só, esse aqui é o Mario do PKXD, Até o PKXD, o PKXD poderia lançar um pacote muito legal, para fazer um Super Mario Bros, muito top né galera, poderia fazer um Super Mario Bros, muito top, então ó, 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 olha aqui ó, você pode aproveitar ele de montão, e aí fazer uma Crazy Run, será que o Mario é bom na Crazy Run galera? Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? E depois a gente coloca Super Poderes no Super Mario Bros também, vamos ver aqui ó, deixa eu entrar na Crazy Run, e eu quero fazer o teste, para ver se o Mario é bom mesmo, numa Crazy Run, Crazy Run começando galerinha, Crazy Run começando, bora que bora, vai ser irado, corre, corre muito, corre muito, corre muito, olha só, pulou aqui, quebrou, pulou, quebrou, eu acho que o Mario vai mandar bem aqui na Crazy Run galera, Eu acho que o Mario vai ser, eita nóis, mas tem um pessoal de armadura ali, que tá rápido viu, tem um pessoal de armadura que tá rápido, e tem um pessoal bugado ali também, que eu tô vendo ali ó, que tá correndo muito rápido, e sem armadura galera, e tem uma pessoa aqui atrás de mim também, sem armadura, que tá indo muito bem, olha só, tá quase me alcançando, meu Deus, será que o Mario não é bom em Crazy Run? Nossa, mas aquele garoto ali bugado, tá demais, tá demais, tá demais, olha isso, ai, o Mario foi pra água, o Mario foi pra água, agora deu ruim, agora todo mundo passou galera, o Mario foi pra água, vamos lá, vamos lá, vou tentar passar esse zumbizinho aqui agora, ih, ele caiu, ele caiu, é minha chance, é minha chance galera, passei ele, beleza, acho que eu vou perder só pras pessoas que estavam de armadura, e que estavam de bug, esse menino aqui tava bugado, Prontinho, chegou o Mario aqui, ó, mostrou que o zumbi me passou ainda galera, vocês viram isso? Olha aqui ó, o Nozic, o Nozic, tá mostrando que esse garoto aqui ainda me passou galera, que doideira, mostrou que eu tava na frente, mas depois mostrou que ele estava na frente, mas que negócio mais maluco galera, que doideira, e como seria o Mario com super poderes? Vamos ver isso daí, como seria o nosso Mario com super poderes? É fácil galera, a gente poderia, o Mario ele come algumas coisas, e aí ele acaba ficando mais forte, por exemplo, quando ele pega a estrela, ele fica invencível galera, ele consegue correr muito rápido, então esse seria um dos poderes do Mario aqui dentro do PKXD, por exemplo, pegasse essa estrelinha aqui ó, e saísse bem rapidão e invencível, assim ó, Isso aqui já seria top demais galera, e também o Mario poderia usar um power up pra dar super pulos galera, porque ele precisa quebrar as pedras, ele precisa quebrar as pedras, ou ele pode usar isso daqui ó, as botinhas da Páscoa, e com essas botinhas da Páscoa aqui ó, ele bum, ia dar um pulão, muito top, e aí ele ia conseguir fazer várias, vários negócios legais né, ele conseguiria fazer várias coisas legais, Inclusive, as caixas que poderiam ser, poderiam ser caixas secretas galera, é isso mesmo, inclusive eu acho que eu tenho uma que eu não peguei aqui em cima, olha só, eu não peguei essa caixa secreta, então o Mario vai lá e pega pra gente ó, como se fosse ele quebrando uma caixa né, parece que ele tá quebrando a caixa, vamos ver, vamos tentar pegar aqui, esse negócio tá difícil viu, ó, eita, como é que eu passo aqui? Não dá? Como é que eu vou passar aqui galera? Meu Deus, não consigo passar, ae, consegui, duas geminhas, boa! Gema é sempre bom né galera? Gema é muito bom aqui dentro do PKXD galera, e lembrando que a atualização de Páscoa está acabando, já tá muito perto do fim a atualização de Páscoa galera, então aproveita pra pegar tudo, e lembrar também vocês que no dia 15 de abril, eu Fidelão, estarei lá no Shopping Tamboré galera, vai ser muito legal, Tamboré, Barueri, São Paulo, é isso mesmo? Vocês de São Paulo e região, passa lá que vai ser muito legal, dia 15 de abril galera, vai ser muito, mas muito legal mesmo, beleza? Espero vocês pra gente tirar foto, se divertir, vai ser muito, mas muito legal mesmo, tá bom? Tô indo nessa, falou e fui! Abraço pessoal!